Música E aí pessoal, tudo bom? Agora nós estamos dando um giro aqui para a horta do seu Zé aqui Vamos dar uma acompanhada aqui como está a plantação dele e tal Ele me falou que perdeu os pés de alface dele aqui Uma espécie de tegerê que ele falou que é uma Um fungo, uma bactéria que dá na raizinha do alface Que se você não tomar cuidado, acontece isso Se espalha pelo pé todo Perdeu, ele falou que conseguiu recuperar um pé ou outro Mas perdeu praticamente 80% da plantação dele aqui da alface Música Não vai exigir aqui com a alface dele não Mas vai usar para adubar o solo aqui Para a plantação de brócolis E aqui é uma plantaçãozinha nova que ele começou de alface também As mudas estão pequenas O lado esquerdo aqui ele plantou um pouco antes E o lado direito um pouquinho depois Mas foi questão de dois dias um do outro Mas vocês podem ver aqui Está um pouquinho maior E essa aqui ele falou que vai vingar bem Aqui do lado para quem acompanha nós Nós acompanhamos o plantio aqui Dessa alface até a colheita Procura na nossa playlist aí Você vai ver plantação de alface do seu Zé Já colheu, vendeu tudo ali Ele tirou tudo Teve um bom lucro para ele ali E aqui começou a outra Ali atrás foi a alface que ele perdeu A gente vai dar uma olhada A gente deu uma olhada ali agora Mas aí resolveu usar de adubo Não ficou escolhendo ali o que dava para recuperar O que não dava Aí falou, não Vou cortar tudo aqui Adubar E plantar o brócolis lá Que está com as mudas ali em cima Daqui a pouco vai começar a plantar E é isso aí pessoal Aqui foi a Uma visitinha que a gente fez aqui Para a Horta do seu Zé E a partir de amanhã O agronócio vai estar na cidade de Mandaguari No Paraná Acompanha nós aí Um abraço a todos Tchau Tchau